Os Teus Olhos Me Viram Sendo eu quem eu sou Mesmo assim me atraíste Com laços de amor A Ti Quem sou eu, meu Senhor Ante o Teu resplendor Simplesmente me prostro aos Teus pés E Te adoro por tudo que Tu és Que maravilhoso és Que o Senhor Jesus Que o majestoso és Que o Senhor Jesus Quem sou eu, meu Senhor Note o Teu resplendor Simplesmente me prostro aos Teus pés E Te adoro por tudo que Tu és Maravilhoso és O Senhor Jesus Tão majestoso és O Senhor O Senhor Jesus Tão majestoso és Jesus Meu Senhor Jesus Jesus Tão majestoso és Jesus 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 Jesus